Pau na maquina Eu já vou entrar no modo casual aqui, ó Igual Snuffs, cadeira pra trás aqui, ó Esse jogo é muito frenético, mano Jogar 12 horas de MT Não, jogar 20 horas de MT nisso aqui, filho O cara tem que querer mesmo Nossa Que estouro Olha lá, olha lá, olha lá Sim Tô usando falta de entrada Pini cú, pinigu Piniquinho Pini cú, piniquinho PINICU! 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 O que é isso? Pô, eu vi esse bagulho do áudio aí mano, porque eu não entendi direito Pô, mas o áudio desse jogo tá bem bom viu, do beta, os cara melhoraram pra c****** velho Tô conseguindo escutar uns bonecos assim, bem absurdo Pô, eu vi esse bagulho Pô, eu vi esse bagulho Pô, eu vi esse bagulho Pô, meus dois PC Do nada Noquei meu PC junto velho E o 9 em camisa 10 completa se paga pra ver 9 em camisa 10 completa se paga pra ver Ensabuado, europeu rasgante E o 9 em camisa 10 completa se paga pra ver